Bom dia, bom dia, bom dia minha gente, hoje mais um dia né, dia bonito, quando que são as minhas criações, hoje quarta-feira E de manhãzinha, 5h30 da manhã, já tá chegando aqui, mostrando um pouquinho da nossa região Hoje minha gente, vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia E aqui mostrando essa bela imagem né, paisagem né, o sol tá nascendo ali ó E o dia amanhecendo, só o cantar dos galhos d'água, dos passarinhos né Do galo cantando, e aqui mostrando um pouquinho desse projeto que eu tô aqui também trabalhando Eu tô aqui tomando conta e trabalhando com um menino aqui também A minha parte é tomar conta do pessoal, de compra E fazendo também os trabalhos, que eu vou mostrar o que é que eu tô fazendo aqui O Romero, ele trabalha na piscina É o trabalho de Romero fazer, e eu com os outros meninos É fazendo a... Comecei a fazer essa rampa já Fazendo a rampa aqui pra... Como faz pra todo mundo né, cadeirante, pra todo mundo A gente tem que ter a rampa, aí tô fazendo essa rampa aqui já Lá em cima, fazendo o... O muro de acesso lá da barreira, pra sustentar a barreira Ali já chegou meu amigo Bebeto, Bebeto velho, chega cedo E aqui vem, você vem morando na rainha, vem pra encaminhada Isso aqui vem, tô fazendo aqui um... Um apoio né, aqui vai ser uma cobertura que eu tô fazendo Nessa parte aqui, já coloquei os esteios Aqui, já e hoje eu tô... A madeira já tá ali toda apareada Pra gente fazer a cobertura daqui, desse lado aqui Aqui, esse lado aqui, deixa eu mostrar aqui Esse lado aqui é o Pia também Tô trabalhando aqui, então eu e Patrício, meu sobrinho Que tá aqui fazendo essa cobertura aqui Do Pia Quando vem na medida aqui, bom Ó Que dá até pro pessoal aqui Pescar de mulinete e tá jogando daqui Já tá coberta essa parte Todinha aqui Aí já vem com essa outra aqui Vê ela aqui Coloquei nessa corda pra alinhar as linhas né As linhas longas Aqui Aí pra tirar o empeno Aí a gente faz, por exemplo, amarradinha ali Puxando as duas linhas pra ficar bem certinha Pra colocar as teias né Essas teias de PVC As teias maneirinhas, bem bonitas mesmo E aqui vai ser mais um acesso né Pra pessoa brincar né Aqui vai ter a entrada do que nós deixamos ali Vai ser aterrado Mas um pouco aqui do outro lado Pra pessoa ter acesso a pescar de anzol Aqui essa teia que a gente usa é essa aqui de PVC E aqui mais gente Aqui é a piscina Também tá bem adiantada já Um pouco né Já tá mais ou menos assim adiantada Tô falando Já tá com calidinha Tá trabalhando Mas Teve esse tempo de chuva Chuveu Não dava pra trabalhar aqui Esse modelo aqui Da piscina Eu mesmo que criei Maí Romero né E meu primo aceitou Ele disse Ah o modelozinho bonito é esse aqui Ele foi dando também a ordem O modelo mostrando Aí depois Aí fizemos esse desenho No fundo lá da piscina Né Como isso aqui vai ser a mesma coisa também Fazendo esse lado de cá Aqui é Onde eu tô mostrando Aqui é a casa de apoio dele Chama casa de apoio que é a casa dele né Essa daqui Que tem Mais Quatro quartos Ele fez aqui ao lado Que é pra família dele vindo também Essa parte Daqui Que é A casa com os quartos Quarto dentro e quarto fora Aqui Aqui tá Esse lado de cá Eu já mandei fazer O concreto Já concretei essa parte Todinha aqui ó Pra fazer só Eu boto o piso né Botei o primeiro Concreto aqui Nessa parte daqui Deixa de equipamento Aqui pra cima Você já sabe Tem ali Um primeiro lote de cá E o segundo lote Que é o de lá E aí tu colocar a venda também Quando tiver tudo pronto E terminado né A parte de lá Essa parte daqui Essa daqui É a parte Que eu vou Botar grama Já tô preparando o terreno E Eu acredito que vai ficar bom Pra aqui Pra quem vai Comprar Vai passar Passar o final de semana aqui Eu acredito que não se arrepende não Muito gostoso Amanhecer o dia Aqui E brincando né Escutando a natureza Vai ficar bom Com essa rampa Que é pra dar acesso Aos outros Condominho lá em cima Tem esses condominho De baixo Os apartamentos Embaixo Também Tá à venda Tem quatro apartamentos Já mostrei uma vez Ele vem com Dois quartos Dois banheiros E essa frente Que tá aí Essa frente Fica Uma área Uma sala Integrada com a cozinha De frente também Com a lagoa Essa parte aqui Vai ficar muito bacana também Essa parte aqui Quando eu cobrir Essa parte Do acesso Do pia Vai ficar Na medida A parte do Do pé de manga Vocês estão vendo Também É outra área Também de lazer Então fazer Estão preparando Pra gente Também Pra eu mostrar Como que vai ficar Todos eles ficarem Aluminados né Se a iluminação Vai ser essa iluminação Que eu já tô vendo Aqui Em cada Portozinho Tem uma lâmpada Ao redor Vai ser todinha Até em cima No pavimento Do último muro Vai ser também Iluminada Você vai ficar Na medida E aqui ó Na beirinha Da lagoa Mais cê no dia Ali a casa De meu irmão Marcelino A casa Do meu primo Jadiel Do meu irmão Heraldo Minha irmã Mariângela A minha Pupuzada lá A casa Do meu irmão Rubem Aqui Meu amigo Orlando Aqui Aqui Minha Minha amiga Silene Que tá negociando A casa ainda Aí Tá faltando Um reajuste E Aqui Vai ser o condomínio Aqui Vai ser o pia Que nem eu tô mostrando Eu tô trabalhando O pessoal Diz Vou lá Trabalhar A gente trabalha Num palo Todo dia Eu venho trabalhar Todo dia Eu trabalho aqui Fazendo Alguma coisa Fazendo Eu trabalho Na rampa Trabalho Setando tijus Trabalho Fazendo ferragem Trabalho Colocando as teias E tomando conta Da galera Que é o primeiro pedido E eu achei bom Pra trabalhar também Que a gente Em casa parada Não dá certo O movimento Da pousada É só final de semana Aí Dá pra eu Trabalhar Aqui E trabalhar Também Na minha pousada No final de semana E a gente só tem Que agradecer a Deus Pra dar saúde E a gente trabalhar E nem diz o ditado Que não trabalha Não come Tem que trabalhar Pra gente sobreviver E o bom é Saúde Ter saúde Pra gente trabalhar Dá graças a Deus Todos os dias E pela saúde Que a gente tem É isso E é isso Esse foi um vídeo Mostrando na parte da manhã O início Do dia Eu começo Acordo 5 5 e meia da manhã Me levanto 7 horas Eu venho pra aqui Pra começar os trabalhos Trabalhar Aqui nesse Novo condomínio E Agradecer a Deus Mais uma vez Por ter Me dar tanta saúde E Pra gente Estar aqui Nesse Mundão da gente Cuidando um pouquinho Do povo O povo cuidando Da gente também Mais uma vez Muito obrigado a vocês Que estão inscritos No meu canal Que Deus abençoe Cada um Um bom dia Pra vocês Pra todos os meus Seguidores Que estão assistindo Esses vídeos Seja Abraçado E um bom dia Hoje dia de quarta-feira De agosto E seja abençoado Pra todos vocês Valeu gente Vou ficando por aqui E já já Vou continuar Nossos trabalhos Aqui eu E meu amigo Patrício Meu sobrinho Quem tá trabalhando Mais eu aqui Nessa coberta É eu e ele Tá fazendo Aí Hoje a gente Finaliza Eu acredito Que eu chamei Pra ele fazer Uma filmagem comigo Aqui Eu acho que ele vem hoje Pra ele terminar De concluir Esse trabalho Que a gente Tamo fazendo aqui A coisa linda Tá ficando Valeu Tchau Um abraço Bem carinhoso Que Deus abençoe Todos vocês Tchau 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 Tchau